Obrigado. 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 da peste, resta de exames e tem particularidade. Est-ce que o depistagem do cacer da prostata é indicado para o paciente? Sim. Sim, porque? A senhora, o cacer da prostata é o perdo? O perdo? O perdo? A senhora, o perdo? O depistagem? O depistagem? O perdo? O perdo? Thamos, mas nós sabemos que a 10 anos, ele é supérieur a 45 anos. Qual é a fuga? Então, o patient interno é gêta de 45 anos, mas há um antêcedentes familiares da minha mãe. Como a dê-la, com que são antê-dentes familiares de cancer de la prostate ou do cancer do sangue na mãe, E os antécedentes, então os noirs, eles têm mais de cancer da prostata. Então, em presença de antécedentes familiares ou étnicas, o depistagem se faz a 45 anos. Ou em presença de antécedentes familiares ou étnicas, o depistagem se faz a partir de 50 anos. E aí eles têm mais eles estão feito. Então, em nosso paciente, o depistagem é indicado. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Então, a recapitulação, o depistagem, para quem? Os homens de 50 a 75 anos, se o caso de esperança de vida se fará a 10 anos. Diz, mas que esperança de vida se fará a 10 anos e aí de depistagem? Mãe? 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 Não인이 realiza um Um cérebro de 40 anos, tem um cérebro que precisa usar ferrocín, um cérebro de 50 anos, um cérebro de 100 anos, um cérebro de 50 anos e um cérebro de 40 anos, um cérebro de 50 anos. Esse é o espéroso maior de nizão. Mas o que é o espéroso maior de nizão? Eu não tenho uma pessoa que está alcançando. Não tenho um pedido para a casa de um dos quadrinhos. Mas o que é o... Sim, por exemplo, 70, 50 ou 36 anos, o espéroso não tem? Ele se feria na nizão. Quanto é? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um pedido. Não, eu tenho que fazer um pedido. Sim, é o que você faz a fazer dividir. Você tem que fazer uma emissão de edifes? Dando o qual é a melhorão. Esses são elas também. Eu quero ver um diante dentro da plasticidade. Apa que você vai fazer? Não há mais nada. Você vai fazer dividir. Você vai fazer um campo no colô. Você vai fazer dividir. Você vai fazer por cima. Você vai fazer o Radycard, que você vai fazer o Radycard. Isso vai fazer. Alegre, o que não dá? Alegre, o que não dá? Alegre! 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 Bem, para os homens, a partir de 45 anos, a presença de fatores de risco étnico ou familiaux. Familiaux, c'est-à-dire un cancer frotate ou cancer de sang chez la mère. Quels sont les moyens de dépistage? Touché rectal et l'antigène spécifique de la frotate. Deux éléments clés. Alegre! Les éléments de dépistage en se basant sur dans ces données quels sont les diagnostics évoqués chez cancer de la printable, prostatite chronique, prostatite chronique, utéase prostatique, nodule adénomateux. Des souris, un nodule suspect au niveau du lobe droit. Alegre! Alegre! Un pauvre père qui est décédé de cancer de la frotate. Je vois le premier ministre concernant le cancer de la frotate. Quels sont les examens complémentaires que vous demanderiez? D'emblée! D'emblée! C'est l'hypertrophie bénigne de la frotate. Ça a fait l'hypertrophie bénigne de la frotate. Ça a fait l'hypertrophie médiche au devant de toute la glande. Un seul nodule adénomateux. Quels sont les examens complémentaires à demander? D'emblée! Je le vois. Juste examens cliniques. Quels sont les examens? D'emblée! D'emblée! C'est l'antigène spécifique de la frotate. Le deuxième moyen du dépistage. Le premier est un antigen spécifique de la frotate. C'est l'antigène 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 spécifique. C'est l'antigène spécifique de la frotate. Quelle sera la prochaine étape dans votre prise en charge? C'est l'antigène spécifique de la frotate. 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 Le dépistage à partir de 45 ans, 50 ans, il a dit que j'ai une amplitude de durabilité. Peut-être le dépistage de 2 éléments. Le dépistage de 2 éléments. Je ne toucherai pas le temps à ça. Le moyen pour confirmer le diagnostic, c'est la biopsie prostatique. Ecogilé. L'examen a demandé à montrer un cancer. Oui? Vous avez dit que la valeur seule est une valeur normal. L'entigène spécifique de 450 ans, est-ce que la valeur normalale est 4 nanogrammes par millilitre? Por milímetro, 4 nanograms por milímetro, é a valor normal. Isaac, é que é a segunda série de biopsias, ou o rapport PSA total sobre PSA livre. É que não é o PSA total. Rapport PSA... Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. É a parte. É a orientação do milímetro. É. 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 Não é apotestado. Então, apotestado, eu dou um PSA de valor normal de 4 nanogramas por milímetro, ao-dessus, supérieur a 4, e isso é um PSA que é pathológico, indicando de uma biossia prostática. Mas você tem um PSA que não é o tamanho? E o muxo, é o tamanho? Bom, a tamanho é um tipo, eu posso lhecografiar. É o muxo. Bem? Então, o exame a demonstrado um cancer de lato, então, uma biossia prostática éco-guidada, com o exame anatomopatológico, que mostrou um cancer de lato, grisome, 6, 3, 4. Então, classa o paciente, segundo a nova classificação, segundo a classificação da Mico. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que… A classificação de amicô, ela avalia o risco de recidive a 10 anos. Então, ela tem uma probabilidade de risco de recidive a 10 anos. Então, a mulher tem a 3... A mulher tem o risco de amicô, a mulher tem o risco intermédiaire e a mulher tem o risco. O risco faible, o risco de recidive a 10 anos, ele é faible. Então, a mulher tem o risco intermédiaire e o risco. Então, nós temos o risco intermédiaire. Então, a mulher tem 3 riscos. O risco faible, o TNM clínico, o score de blizzard e o PSA. B. Vai falar com o que? Então, a mulher tem o estólogo. O que é o estólogo? O estólogo e o TNM clínico e o PSA. Então, a mulher tem o risco de recidive ao PSA. O que é o paciente que tem? O risco 3 riscos. Ou o pior, tem ou 9. Tem ou 10? Tem ou 10? 10 ou 10. Tem ou 10? A mulher tem geralmente... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qual é o preço? É outro? É correto. C格a, por exemplo, indica 3 ou 4. Devemos que o preço que o preço fazemos sobre, se demanda o preço, por exemplo, ela fazemos o preço. Seu o preço, o preço que o preço é o preço. A partir do preço que eles pensam, o preço que o preço fazemos? 21 precios. Então, o que ele faz é o orife? Então, ele faz o orife. Ele se faz um elemento, mas ele já... Ele se faz com ele. Mas, vamos perguntar com você. Vamos perguntar com você. Não, não vamos perguntar com você. Não, não vamos perguntar com você. O que você tem? Então, o score de Glyza e ele faz isso. Glyza E ele faz o que vai? O Glyza Lúleo A. Então, o Glyza O. Então, o Glyza O. O Sabe a O, não? Como a Glyza Eu acho que o Glyza Eu acho que você tá colocando com o Glyza Mas eu acho que o Glyza Então o paciente tem um score de Glycer 3 mais 4 e 1 PSA, então o paciente tem um score de Glycer 3 mais 4 e 1 PSA, então o paciente tem um score de Glycer 3 e 1 PSA Então o paciente tem um risco intermédiaire. Qual é a sua condução a ter? Patiente jovem 45 anos, que tem um cancer de Glycer 3 e 1 PSA, então o paciente tem um score de Glycer 3 e 1 PSA igual a 9, qual é a sua condução a ter? Prostatectomy? 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 Prostatectomy d'emblé? A paciente tem um conselho? A paciente tem um cancer? A paciente tem um risco? Ou a paciente tem um estacionamento? A paciente tem um estacionamento? Depois do diagnóstico, são os bilans de extensão, então o bilan de extensão é supérieur à 10 anos, ou o risco é um risco intermédio, então o qual é o bilan de extensão? O bilan de extensão, o qual é a diferença entre os tipos de cancers, se conserva a prostátia ou o bilan de extensão? Bem, se você quiser dizer que se o paciente tem um risco que não há bilan de extensão, não é necessário. Não é necessário para o paciente, mas ele até o bilan de extensão. No risco intermédio, ou no risco, o tempo, o bilan de extensão é necessário. Logo para a farmácia? É decisionário, não tem um diabetes, mas não tem um cancer da prostatia? Você tem um tipo de cancer? No com o diabetes, não tem, eu faço um cancer da prostatia? Sim, sim, mas é assim que tem um diabetes. Quero que faz? Para o diabetes, você vai controlar a vítima de extensão? Mas é a chemioterapia como se está no cancer da próstata. Mas não é indica a chemioterapia. Como é algo suficiente. Nós temos a usar a chemioterapia como se está no cancer da próstata. Bem, vamos começar com a bilão de extension. Vamos começar com a leitura. Qual é a bilão de extension? Você tem que fazer apresentação? A fotografia. Vamos começar com a fotografia. Vamos começar com a... A fotografia. Vamos começar com o que é a jornada ou o que é a jornada? E o envellimento? Enveje-me para o enveje-me para a joie. Enveje-me para o enveje-me para a joie. Enveje-me ao cancer da prostata têm dois características. Estéopie ou emphaby. O enveje-me para a extensão ganglionária, e pernível pelo a saudadeira, e também é criatório na extensão extra-capsulaire de prostata. Exemplo de extensão de cápsulas prostáticas ou de organes de vaginagem. Os vesiculos seminais ou os vesiculos. Então, vamos lá. Um bilanço de extensão interna. Diário telhé ou prostático. O escala de toracos abdominales telhébios. Então, ele é opção de rapididade. Vamos lá. Um bilanço de extensão gânglionaire. Essentemente, ele é dedicado para a extensão gânglionaire e de co-regionária. Ele é a extensão à distância. Não me lembra. Vesiculos seminais. Toracos abdominales telhébios. Para avaliar a extensão gânglionaire. A sintigrafia osseuse. Ele não é sistémática. Ele é demanda em caso de pacientes, em caso de doença, ou em caso de doença. Ou ele é em caso de sorte de doença. Então, a sintigrafia. Como eu falo de pacientes, 3 mais 4. A sintigrafia não é demanda. 4 mais 3. A sintigrafia. Então, a presença de grade 4, majoritação da sintigrafia. Ele é indicado. A sintigrafia, com strongman. 3 plus 4. A sintigrafia, 4 plus 3. làm punk a sintigrafia. A sinal, o Pope regulagem, na igualdade. O ESO. Está o ESO. Um score de Glyza? 4 e 4, o ESO, justamente,�로. O ESO é maioridade. 3 e 4, então o ESO é maioridade. 2 e 3 e 2 e 5. O ESO é maioridade. O ESO é maioridade. O ESO é maioridade, o ESO é maioridade. então, isso é muito grave, por mais uma palcomitante, ou não a paciência symptomática. O bilan de expansão da TDA. TDA, ou não a IRM, então, para avaliar o expansão ganglionária e loco-regionária. IRM prostático, ou não a IRM. Para avaliar o expansão loco-regionária e ganglionária. A sintigrafia de usar não é indique, Então, o paciente, o paciente está na hora, o bilan de extensão é do paciente. O paciente está asymptomático, o score de glissan, 3,3,4, quando o 4, é o paciente está na hora. O bilan de extensão, o risco de recapitulação, o risco de regras prostáticos e opcionais, o risco de regras prostáticos até o bilan de extensão, por que o inferno é localizado, o risco de regras prostáticos, então o risco de regras prostáticos, o risco de regras prostáticos e opcionais, ou se a scintigrafia osseuse, se o grade 4 é majorita. O risco de regras prostáticos e opcionais, ou se a scintigrafia osseuse ou opcionais, o risco de regras prostáticos e opcionais. Se o bilan de extensão de seda para um paciente está na hora, Que tratamento propõe-se para o paciente? Eu vou falar sobre isso. Sim. Você pode falar sobre isso que eu não sei o que eu não sei. O que? Bem, o cancer do afrostar. Um cancer do afrostar localizado, ele foi localmente avançado, ele foi metastático. Ele foi localizado? Ele foi localizado para a prostata. 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 Ele foi atingir a cápsula sem desergar a cápsula. Na verdade, ele foi metastático. A distância, ele foi a coligionária, ele foi a gangrião. Bem, Quando o cancer da prostata localizado e localmente avançado, nós temos uma primeira categoria. Nós temos que se referir com o risco de faible risco, risco intermédiaire e o risco. O faible risco, nós temos que dizer que o faible risco é um cancer que não é tão tão méxico. Então, o tratamento de cirurgia. Nós temos dois tipos de tratamento. Então, dois tipos de tratamento, o cancer da prostata. Então, a prostatectomia radical e a radiothérapia. Então, os dois tipos de tratamento curativo. Então, nós temos dois tipos de tratamento curativo. Então, nós temos dois. A radiothérapia e a prostatectomia radical. Mas, nós temos dois, nós temos dois, nós temos uma prostatectomia radical e a radiothérapia. Nós temos dois, nós temos um cancer localizado e o faible risco. O risco intermédiaire, nós temos uma prostatectomia radical. Então, o faible risco ou o cancer localizado faible risco, nós temos uma prostatectomia radical e uma radiothérapia. Para o cancer da prostatectomia radical, nós temos uma prostatectomia radical e uma associada com a radiothérapia e hormonothérapia. Hormonothérapia, que é o equivalente à a chimiothérapia, nós temos uma prostatectomia radical e a radiothérapia e a prostatectomia que é uma prostatectomia radical e a radiothérapia e a hormonothérapia. Hormonothérapia e a radiothérapia, que é um cancer que é a risco de recidência, o tratamento chirurgical, não é indicado. O tratamento é uma associada com a hormonothérapia e a radiothérapia. Hormonothérapia, que é um cancer de a prostata metastática, o tratamento é paliativo, é baseado na hormonothérapia. É um tratamento que é paliativo. Então, a radiothérapia e a hormonothérapia, que é uma molécula, que é uma molécula, que é um tratamento paliativo. Então, é uma sorte de castração, mas não é uma castração chirurgicala, é uma castração chimica. Então, são esses injetões, são esses analogues da LHRH. E o risco é uma radiothérapia e a hormonothérapia, uma associada com a radiothérapia e a hormonothérapia e a hormonothérapia. Que é um risco intermédiaio? Ele tem um diagnóstico de prostatectomia radical. Então, prostatectomia radical ou radiothérapia e a hormonothérapia. O RIS é uma associativa de radiografia, hormonotérapia. O caso da prostata metastastática, é um tratamento palio das hormonotérapia. Não, não é uma data metastática, é uma ganglionária. A ganglionária? Não, não! Tem uma mulher que é a gente... É uma já que eu digo que eu quero que você é a ganglionária. É uma mulher que eu sei que ela é cálphora. Eu disse que a estes uma retrasada, então é um tratamento palio das hormonotérapia. O que é o paciente é que você não vai fazer? O risco intermédiaire é um paciente que é jovem, 45 anos, é uma prostatectomia radical. Porém, a gente prefere a prostatectomia radicale que seja uma radioterapia. Por exemplo, nós temos dois tipos de tratemos curativo, prostatectomia radicale e radioterapia. Mas questionamos, prefere a prostatectomia radicale que seja uma tratem contra o brilhão daãos. Você pode utilizar um tratamento cirfeito contra uma radioterapia? Você fala que é que há o que é? É que é o que é que foi? a recidiva do ajudo, ouha mas generalmente é o risco, o que ele vai ser localizado é très O pesquisa do gênero? Não, não é isso não é sistémático O cancer do gênero, se torna ao avançado ou empréstico onde a imagem é sencê, não é indigente O que é a definição da prostatectomia radical? É um exército de a prostata com a capsa e de fésicules fêmeas. Uma parte que faz um charme com uma anastomose fésico-urétral. Então, eu vou alar e a prostata com a capsa e a cura. A clácula com a hipótese, a cura. Mãe, não é como? Não é como você está? Mãe, é como você está. Você está em um praça. A prostata é um praça, é sim, não é como você está. Depois do tratamento cirúrgico ou da radioterapia, temos uma surveillance que tem um paciente tratado por um cancer. A surveillance clínica é funcionária e o carcinológico. Então, o paciente tem um paciente tratado por um paciente tratado por um anastomose físico-érythral. Então, temos um risco de incontinência. Como as complicações da post-pastatomia radica? Como? Férilidade. Não, não é uma complicação específica. Temos um paciente relacionado por um paciente tratado por um paciente tratado, a estenose, a estenose, a incontinência urinária, porque o processo de tratamento de tratamento é o risco de lésion do sangue, é o risco de incontinência urinária posto-péraporto. Posto-péraporto? Posto-péraporto. Réversível. Nós estamos ficando reversível e nós estamos ficando irreversível. Nós estamos ficando, nesse momento, nós temos uma reeducação périnária que pode ser fechado. Ou nós estamos ficando uma incontinência urinária que é... Como eu digo, uma grande deusão? Uma grande deusão. Uma grande deusão. como um brancolete que eu comeu. Nós estamos ficando de uma urina. Sim, nós estamos ficando de uma urina. Essa é a cura de nós. A mágica é uma planta que está no urina. Ficamos a ruris efe. Agora temos que ser fechado em jogos. Ou se transformamos a cidade de uma urina. Essa é a cura deusão. O seu vício é carcinológico. Você pode fazer uma recidência que seja local, local ou regional ou não. mas não é uma questão do UCVI. Como é? Para que se faça o seu ritmo, para que se faça o PIB para que se faça a radiologia, para que se faça o PIB mas não tem alguma coisa que você quer dizer? Ou não? É bom, eu acho que eu vou começar. Como é que se faça? Como é? Não tem nada. Não tem nada. Não pude ser mais em frente a minha frente, mas não faz o que você usa. Vamos ver o que você está fazendo. Vamos ver. 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 Obrigado por assistir.